Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui novamente no Cups on Robbers, junto com a minha namorada. Fala aí meu amor! Olá! Então galera, a gente viu que bastante pessoas curtiram o último vídeo aqui no servidor e teve gente que pediu mais, então por que não gravar mais né? Só que dessa vez a gente vai procurar se equipar um pouquinho melhor antes de assaltar os lugares, porque tem muito mais proíbe online, tem 49 e 1 agora. E esses caras ficam sempre comprando Desert Eagle, é aquela shotgun apelona. Então vamos comprar esses itens também aí, vamos ficar bem apelativos. Bem apelões. Bem apelões. Já estou vendo um cara de rosinha aqui, acho que foi aquele lá que matou a gente quando eu estava tentando gravar e fiquei de costas. Vamos matar esse filho da puta já, ó. Vem cá o filho da puta do caralho. Ah tá aí meu amor. Ó matei. Apareceu o cara aqui do lado, eu nem tinha visto isso daí. É um putzão. Que filha das puta. Ó, vou pegar esse carro aqui da funerária. Bora lá. Agora a gente está com um carro a caráter aqui. Vamos carregar as pessoas que te mataram no porta-malas dele. Onde é isso que está amor? Vamos ver. Deixa eu te procurar aqui. 47. O que que tu é para assistir? Tem um negócio gigante aqui. O que que é gigante aí que está para assistir? É um prédio. É um prédio. Hã? É um prédio escrito ATM. ATM. Ah amor, perto do negócio dos bombeiros. Perto do negócio dos bombeiros? Isso. Ah tá, tudo ligado. Perto da estação de trem então. É. Beleza. Então vou aí te buscar. Cuida pessoal, não deu tempo para a gente comprar as arminhas ali. A gente acabou encontrando dois caras. Eu já tinha visto um. Acho que o outro saiu da loja de armas depois. E daí acabou me matando. Porque quando tu pega a mira da sniper. Acho que desaparece o GPS. Vai correndo aí amor, tô chegando aí já. Matei um cara amor. Ah, tu matou um cara? Nossa, boa amor. Tô aqui do BR. Você é muito mube. Só para avisar se você já ouviu esse vídeo. Porque morrer para mim, olha. Eu entendi. Tem um cara aqui amor. Ó, tá vindo um outro aí ó. Esse aqui não parou. Entra aí amor. Rápido, rápido. Ali, olha o helicóptero. Ali, olha o helicóptero. Já tem helicóptero do exército traz a gente agora. Mas espera aí que eu vou te espistar ele rapidão. Pera aí que a gente não sume de GPS. Daí fica fácil dos caras nos achar. Que ótimo. Você nem tá naqueles policiais apelando. Ah, sempre tem um outro com esses helicópteros aí filha das putinhas. Pois é pessoal. Não sei agora se a gente volta lá naquele negócio de arma. Tem muita gente lá. Mas vamos lá. A gente tinha que comprar arma nova. Pra não ficar tomando tiro desses filha das putas. Boa, deixa eu pegar um carro melhor também. Não, vamos ficar com esse carro aqui. Agora a gente já matou todo mundo. A gente já matou um aqui. A gente já colocou o corpo dele dentro desse carro. Vamos encher esse carro de corpo. Vai ter uma coleção. Vai ter uma coleção. Coleção de cabeças. Que nem o governador lá no The Walking Dead. Bem psicopata. Nossa. Pois é. Ó, tem um cara com roxinho ali ó. Ah, é o cara do deserto, amor. Ó, esse filho da puta que matou a gente antes ó. Pera aí. Ah, atrapela ele, amor. Mas ele comprou arma esse bostinho. Vou mortar ele que eu vou por trás e mato ele. Pode ser? Pera aí, pera aí. Vou lá comprar arma e eu mato ele. Vou comprar shotgun também que ele... Que ele fica usando, né gente. Onde é que tá subendo ele no mapa? Onde é que é trás, né? Não. É um... É branco, ele é branco. Chegou a ver minha esquina, amor? Eu vi uma véia, né? Sou uma vaqueira. Ah, amor. Quase que eu atirei em ti, meu Deus. Vamos lá, amor. Podemos ir já. Vamos sair daqui que... Que o cara do deserto tá ali em cima daquele prédio. Com aquele helicóptero. Metido a fodão. Vamos ver lá na frente tem um cara. Pegar uma salinha e mola ele pra cima. Esse daqui não. Esse aqui é um carro de funerário, né? Ah, é verdade. Tem um caixão ali atrás, ó. O caixão daquele cara lá que... Que tu matou, pô? É, a limusinha dos mortos. Guarda aí que horror. É a limusinha dos mortos. Isso mesmo, ó. Aí, pessoal. Tem um monte de casa pra... Pra gente poder comprar. Só que é tudo um milhão por aí, sabe? A gente não tem nem um pouco... De... De dinheiro. Tipo... Acho que eu só tenho esse daqui que tá na minha mão. Não tenho nada no boa. Não tô ligado. No boa eu digo banco, né? Acho que deve ter uns... Deve ter uns 10 mil no banco, sei lá. Eu não tenho zero na sua parede. Tenho zero? Nada. Não tem nada no banco. Ah. Tu morre tem uma dúvida. Tipo, tu não tem nada na mão. E tu morre... O que acontece? Porque tem que pagar um negócio medicinal, ó, né? Pois é, acho que ele fica com dinheiro negativo. Ou senão ele se conta direto do banco, ó. Porque se não tiver nada do banco, tu fica devendo. Vamos tentar roubar, ó. Essa casa de drogas que a gente tentou roubar no último vídeo, mas a gente tinha roubado. Ó, não roubaram agora. Faz aquele esquema lá do sofá, ó. Fica aqui atrás do sofá. Só esperando os homens virem. Mas eles são muito nerds. Eles não vêm, mas vão ficar aqui. Beleza, amor. Vamos ver, ó. Tamo já abrindo aqui o cofre. Será que tem alguém pra me matar aqui de Hitman? Ó, tem um contrato de um por 3 mil dólares. O I de 29. Vamos dar track nele aqui. 29. Depois que a gente sair do treino, ele vai desbugar o track ali. E a gente já vê se ele tá perto ou se ele tá longe de nós. Se estiver perto, então a gente já é esquerda da lista aí que a gente vai ganhar uma grana. Ó, conseguiu 1.500. Vamo lá. Boa, amor. Deu uma cobertura muito boa aí. Ah, teve uma galera que tá falando que eu era fake, véi. Eu entendo que tem bastante gente que... Copia meu nick e tal, né? Pra se passar por mim. Só que, pessoal, eu não sou fake, tá? Eu sempre uso nos meus nicks só Prates. Mas como quando eu fui começar a jogar aqui já tinha... Já tinha alguém registrado o nick Prates. Então algum cara já criou uma conta minha aqui antes de eu mesmo jogar. E eu tive que colocar Prates Play daí. Mas... Mas é o único servidor que tu joga com Prates Play, né, mano? É, o único servidor que tu joga com o nick Prates Play. Olha só quanta explosão, cara. Falou. Vamo pegar um carro melhor aqui, ó. Tem uma... Tem esse turismo aqui. Ih, tem um cachimbo. Dá de rapidão. Vamo, amor. Vamo. Vamo. Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Dá de aí. Vamo simbora. É 55 players já agora. Cada vez subindo mais o número de players. Eita. Passou esse animal na frente aqui, filho da puta. Fudeu com o meu carro, desgraçado. É o mais rápido desse, né? Esse aqui é o segundo mais rápido do jogo. O primeiro é Infernos. Ele é direto do inferno. Peraí, tem que fazer uma coisa aqui. Foi 1.300, 750. Fora, amor. Ah, amor. Tem que repartir os ganhos, né, pô. Vamo partilhar o pão. Tem que repartilhar o pão. A gente é criminoso, mas a gente tem que repartilhar as coisas. Eu tenho 3 mil aqui. Ó, mais uma drug house. Essas drug houses aqui dão bastante dinheiro, pessoal. Ó, tem um cara soltando o banco ali, ó. Conseguiu 16 mil dólares. Ah, aqui já roubaram. Vamo lá, vamo lá. Apareceu ali o Unveable for Robin. Eu queria ser, não sei se mudar de profissão. Não quero mais ser terrorista. Só dá pra plantar banco. É. Ah, dá, dá pra mudar. Mas tem que ir na City Hall. Acho que é como se fosse uma prefeitura. Mas vamos entender que é esse daqui. Acho que no GPS dá pra gente ver. Mas se não quer ficar com o terrorista, porque com o terrorista a gente pode explodir os cofres dos bancos, né? Vamo roubar um banco. Vamo, vamo. Vamo comprar C4 então, primeiro. Só que aquela vez a gente tentou comprar, se lembra? A gente comprou a C4 e plantou lá, mas a gente não conseguiu abrir o cofre. Pois é. Eita, batido o cara aqui. Merda. Mas vamo ali comprar C4 então. Daí depois a gente tenta roubar algum cofre aí, sei lá. É aqui na frente, ó pessoal, que se compra a C4. Vamo dar um pulo bem louco ali. Ah. Falhei no que eu queria fazer. Queria ir por cima do muro ali, mas não deu certo. Bora. Vamo dar a volta. Depois a gente pega o carro ali dentro. Isso aqui já tá tudo fudido. A gente conserta ele também. Eita, aqui tem um cara, ó. Sabia que ia querer matar a gente. É um putão mesmo. Eu atirei quase tudo na vida dele. Vem cá, seu. Desculpa. Vamo lá, vamo mata esses puto aí. Ei, vou morrer. Morri. Uhul. Ah, mãe. Mata eles por mim, amor. Matei um aqui já. Agora eu tô com uma rapelona também, seus filhos das putos. Vamo lá, agora eu quero ver, ó. Matei mais um. Tá onde agora? Na frente do City Hall. Ah, então eu já tento mudar aí se tu quiser. Ei, já morri. Eu precisei matar um cara. Putz. Os caras tão me seguindo, ó, pessoal. Não sei se é inscrito que tá me seguindo aí. Vou deixar, né? Tá na igreja, amor. Vem rezar. Se o cara começar a atirar, Matei, tá na igreja? Vem rezar pela alma do cara que cruza contigo, porque vai morrer. Tá bom, então eu vou ir te buscar. Acho que esse é um dia que eu quero ir. Ah, amor, tem um carro aqui muito bonito, hein? Ah, já pega ele, então. Não sei que raça ele é. Que raça ele é? É. Não sabe se ele é labrador, se ele é chihuahua. Chihuahua? Chihuahua. Acho que tô perto da igreja já. Passando pela Drug House, que a gente tentou roubar e não conseguiu, porque não ia ter sido roubada. Então, tu nasceu na frente do City Hall. É lá que muda a profissão. Já mandou um salve? Ah, é verdade. Tinha que mandar os salves, né? Vou pedir pro pessoal, ó. Quem quer salve? Vamos ver o que vai responder aí. Como é que tu pode falar no chat? Ó, então tá. Vamos começar o salve, ó. Queria mandar um salve, então, pro Replaw5, pro Guti louco. Vamos perguntar de novo, porque eu acho que o pessoal não viu. Vamos lá. Vamos mandar um salve pro Patreta de Cara que tá jogando aí, pô. Tem que valorizar aí o pessoal que me acompanha, né? Dá like nos vídeos. Ó, já deu. Guti louco, dois salves, um salve meu. Manda então tu agora, amor. Um salve pra eles aí. Eu mandei já. Eu quero mandar um salve aí pro Dutrista. Meu amor. Um salve pro Guti. Pro Guti louco, pro Replaw5. Mandar um salve pro Victinho aí também. O Victinho. O Victinho. Bah, pessoal. Tinha um gurizinho lá onde eu estudava quando eu era pequenininho. Que o nome dele era Vitinho. Ele mordia todo mundo, aquele filho da puta. Ele me arrancou um couro uma vez, que desgraçado. Eu não sei se era o mesmo, mas... Bah! Eu só tinha um colega também que era Victinho. E ele mordia, meu Deus do céu. Sim, olha só que legal, pessoal. Eu e a minha namorada... Ah, aqui não dá pra roubar também, já roubaram. Eu e a minha namorada desde pequenos, a gente estudava no mesmo no mesmo colédinho, só que a gente não sabia, né? É, a gente não, tipo, não se parecia, né? Outro se parecia, não se lembra, mas... É. Enfim, a gente estudava junto. Dois pequenos. Aí depois eu fui pro... pro Castelo Branco, que é um colégio público. Estudei lá até a... a quinta série... não, a quarta série. E depois eu fui pro... pro Auxiliadora, onde eu me formei, né? É, agora eu não tô fazendo mais nada ainda, mas eu tô pensando ainda no que eu vou fazer. Tô fazendo só um curso técnico. Não é bem um curso técnico, é um curso a nível profissionalizante. De rotinas administrativas. Eu tô curtindo bastante. E a minha namorada tá estudando a nossa ensiliadora. A gente estudava juntos. Espero... Graças a Deus, ano que vem, último ano, graças a Deus. É, a gente tem dois anos de diferença, tenho... 18 e ela tem 16. Mentira, eu tenho 13. Bara... Bara... É que a minha voz parece, né? Porque é... Meu microfone do Gold Book é muito ruim. Então, quando vocês ouvem, não é ouvem, é... Ouvem? É ouvem? É, escutam, né? É, quando vocês escutam a minha voz, não é assim, dessa voz aqui, é aquela voz que eu gravo com o microfone, tipo, jogando GTA 5, contigo na mão. Ah, é verdade. Se vocês assistirem os vídeos do GTA 5, vocês vão ver que a gente gravou junto, né? Um do lado do outro, com o mesmo fone, Vocês vão ver como é que é a voz dela de verdade. Não é assim, tá? Então, pessoal, aqui é o Bomb Shop, os terroristas podem comprar bombas, não sei o que que tem, dá pra comprar aqui, vamos ver, C4, uma C4 é 500 pau, e cinco C4 é 2.400. Comprar a 5, pode ser? Comprar, compra, tá vendo gente aqui, ó, do outro lado. Comprar, compra, meu pai, ó amor, eu não sei te falei que meu pai viu teus vídeos, né? Aham, tu me falou. E daí ele falou, ah, quem é esse gurizinho que tá gravando com ele? E eu fiquei, isso foi eu. Ah, amor, não parece gurizinho não, dá G aí. Parece sim. não parece não. Vamos tentar roubar algum banco então, vamos ver, comando barra bank se nós querem, pra falar o que dá pra gente roubar. Tem o de Las Venturas Los Santos e o de San Fierro, daqui a três minutos a gente pode roubar. Bom, vamos acho que roubar o de San Fierro mesmo, porque as outras cidades lá, tá tendo que a gente pode roubar, mas até a gente chegar lá vai dar o tempo que de espera pra gente chegar lá no outro banco, né? Ou não, porque tô roubando o banco de San Fierro. Vamos roubar então os bancos lá da outra cidade. Vamos pra Las Venturas. Vamos pra cidade dos Cassinos então. Uh, tem uma rádio, que era Rádio metade. Estamos passando aqui do lado da base naval, que muitos chamam de base 69, eu não sei da onde que tiraram o nome 69 pra essa base que tem esse navio. Ah, sabe o que? Deve ser, porque tem base 51, né? Tem a área 51, aham. É, a área 51, base 51, meu Deus, que piada. Já que tem a área 51, 7 de esquerda que queriam voerar e botaram quase um monte dentro. Pois é, é que eu acho que o pessoal se confundiu na hora de denominar a base, porque é que do lado do aeroporto, do lado do aeroporto, perdão, do lado da base naval tem um aeroporto e esse aeroporto ele tem um um asfalto meio que diferente, sabe? Fuxi Mifratis! Hã? Olha o cara que tá me seguindo, amor. O que? Deixa eu ver. O cara me seguindo, o nome dele é Fuxi Mifratis. Então tá, né? Olha o inscrito seguindo a gente aqui. Então, como eu tava dizendo, no no aeroporto que fica do lado da base naval, o piso dele tem uma coisa muito legal escrita no piso dele. Tem um 69 escrito, então acho que por isso que eles chamam a base naval de 69, por causa que do aeroporto lá tem esse 69 desenhado no chão, então eles chamaram a base naval por esse nome por causa do piso. Eu acredito que tem escrito no chão, não pode ser. Mas tem mesmo, tem, vai. Esse cara da Rockstar aqui não poupa, tem até em container. Se tu ver um container tu vai ver lá. Alguns são 69, outros não. Outros são 66, meia. É, meia, meia, meia. Chegamos aqui em Las Venturas. Vamos tentar roubar um cassino primeiro? Porque banco eu não sei onde é que fica. Eu sei que tem um cassino aqui. O porém, é que se a gente roubar um cassino primeiro, a polícia vem atrás da gente. Ah, vamos roubar. Eu já tô com 30 de nível de procurado mesmo. Sério? Aham. 4 dragons 6 Isso aqui é um cassino, me segue aqui que eu sei onde é, eu acho. Uou. Então, galera, eu queria mandar também um salve pra um cara em especial, o senhor Elvis Aeron. Ele disse que ele me segue desde o começo do meu canal, desde quando eu tinha 100 inscritos e que ele tá sempre assistindo os meus vídeos e no servidor onde eu gravo os vídeos. Então, manda um salve aí pra ele. Pro senhor Elvis. Você é brasileiro? É brasileiro. O Elvis não morreu. Bom, cadê agora o cofre dessa merda? Tá dizendo que tô a 13 metros de distância, 14, e tá aumentando, mas tipo, como assim? Onde é que é o cofre? Ei, minha bateria vai cair, só um minutinho. Tá bom, devido achar o cofre desse daqui, amor. Meu Deus do céu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ué? É pra ser aqui, ó. No cassino tem din din. Tem cash. Dá pra apostar no cassino? Aqui, achei cofre. Acho que dá. Cadê teu amor? Tô aqui, ó. Na tua frente. Vou ficar mirando ali na entrada, tá? Pula aqui comigo, ó. Pula aqui comigo, e daí se alguém vindo, tu fica tirando. É ali na frente a entrada, ó. A gente demora todo esse tempo pra encontrar o cofre. Meu Deus do céu, como eu sou burro. Né, meu? Eu chute. Vamos ver quanto que esse cassino vai dar pra gente, pessoal. Tem que dar bastante, porque, pô, é um cassino, né? Eu vou chutar. Eu acho que vai dar 2.500. Eu vou fazer um chute também, então. Acho que vai dar uns 2.700. 1.700. Vamos ver. Ih, o cassino tá mal, hein? 1.300 só. Ah, cassino fuleiro. Cassino fuleiro, meu Deus. Cassino, oê? Bom, ganhei aqui um achievement por ter roubado 20 lojas. Grandes merdos. Grandes merdos. Ué, nosso carro sumiu. Aqui tem outro, ó. Malimuzine. Vai lá, amor, então. Vai aqui atrás, ó. Vem aqui atrás da G aqui, ó. Vou te levar, então, como se fosse um cafetão. Vamos lá. Me leva minha... Não, não vou falar isso. É meio pornográfico. Ih, a polícia. Amor, vai, 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 vai. Esconde, amor, esconde, esconde. Aí, tá tirando uma boa vida dela, hein? Tô tirando ela, amor. Eu tô com uma FPS bem embaixo aqui. Vamos fugir agora. Ih, entrou no Cassino, mas é uma regona. Pega a moto dela aqui, ó. O que aconteceu? Ah, não posso dirigir, porque é o veículo dela. Naquela cadela. Ela saiu daqui. Ela entrou lá dentro. Eita, voltou. Vai, mete, mete, mete bala, vai mete bala. Ih, vai, vai, mata, 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 mata ela, mata. Nossa, ela não morre, amor. Agora morreu. Ah, eu dei todo o tiro. desculpa, roubei tua morte. Vamos pegar esse carro aqui, que o outro é dela, a moto, e a limusine, ela já fodeu com a nossa limusine. Vai lá, amor, vai, vai, que a polícia vem. Vamos roubar o banco primeiro. Vamos embora. Vamos tentar roubar o banco, então, antes de acabar o vídeo aí, pessoal. Eu tava errando muito tiro ali, naquela filha da puta. Eu tava com 30 e poucos FPS. Eu tenho que comprar um PC novo rápido, pessoal, só que... Bah, eu tentei fazer uma parceria aí, acabou não dando muito certo, infelizmente. Fiquei meio bem triste. Foi quase uma semana de... troca de mensagem lá, com o cara que tava cuidando da empresa, o diretor de marketing, mas acabou não dando muito certa parceria. E o cara não retorna mais as mensagens, infelizmente. Então, eu tenho que comprar... Eu ia xingar ele, mas... Hã? Eu ia xingar ele, mas é melhor não. Ah, mas o que importa é que, pelo menos, ele atendeu, né? Teve empresa que eu mandei mensagens lá, e-mails, perguntando se eles queriam fazer parceria, e nem me responderam. Pelo menos o pessoal lá dessa empresa que eu mandei respondeu. Bom, tá de novo atrás da gente, ó. Dois policiais agora, amor. Vou ficar atrás da árvore, porque... Eita! Bom, a gente chocou o combate agora, chocou a pegando. Ai, morri. Puta que pariu. Ai, pessoal, achei que o banco ali fosse onde era o banco, lá no Brasil New Life, mas não é, infelizmente. então acho que vamos acabar o vídeo por aqui. Amor, tem um inscrito que tem pra me ajudar aqui. É? O Vitinho. Ele tá ajudando? Sim. Ele parou aqui, daí, cadê a polícia? Foi embora, eu acho, a polícia. Aham. Ah, é que tu não tá com nenhum vídeo procurado, né? Eu sei o que tava, acho que eles só me mataram e vazaram. Vamos, vamos, vamos roubar o vídeo, vou roubar o vídeo, vou roubar o banco no meu próximo vídeo. É, pode ser, a gente se prepara só pra isso, né? Aham. Então, pessoal, muito obrigado a todos aí que continuam acompanhando meus vídeos, tá? Eu fico meio triste às vezes porque, pô, eu tenho quase 23 mil inscritos, mas eu não tenho a quantidade de visualização que eu devia ter, e isso muitas vezes me desanima, mas o pessoal que me acompanha não é culpado, né? Eu acho que eu mesmo sou culpado, porque eu não tô trazendo vídeos com uma qualidade muito boa. Não, você não é culpado de nada. Eu vou tentar continuar melhorando, tá, pessoal? Muito obrigado, então, aí, pra quem me acompanha. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de avaliar aí, pra ajudar na divulgação também do canal. Deixa aquele joinha. Favorita o vídeo também. Façam isso também, compartilhem, né, amor? Avisem para os seus amigos que o Prat faz vídeo. Valeu. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. E, 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 e... Vamos, 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 vamos. Vamos.